Óculos de sol, ou óculos escuros, são acessórios que têm bovinalidade, proteger os olhos dos raios solares, tanto no verão quanto no inverno, pois nesta estação também há dias de luminosidade intensa, com raios que podem ser prejudiciais. As lentes dos óculos podem ser coloridas ou escutas, para diminuir a quantidade de luz que penetra nos olhos. Visam proporcionar maior conforto para a visão em dias de sol forte. Proteger os olhos dos raios solares prejudiciais à saúde ocular, prevenindo o envelhecimento precoce e outras doenças oculares e, por fim, o papel de acessório, sendo usado por vaidade, moda ou por nos fazer sentir mais bonitos, elegantes. O uso dos óculos com fins exclusivamente estéticos por vezes leva ao consumidor a adquirir lentes, que não trazem proteção adequada aos olhos, ou, às vezes, criam distorções e até dioptrias pontuais. Isto tem causado graves problemas oculares na população, como a presbiopia precoce, câncer e, em alguns casos, a perda da visão nos tempos prehistórico e histórico. Os povos muízes usavam óculos de masquinha achatados, olhando através de vendas estreitas para bloquear os raios nocivos. Refletidos pelo sol dizem que a primeira lente escurra, conhecida foi uma lâmina verde usada pelo imperador romano Nero, no século I, que gostava de assistir mudas de gladiadores usando elas, que teriam sido feitas, ou esmeraldas cortadas ou, segundo Miguel de Aniam. Do museu dos óculos de Hong Kong da Tianyang, a lente de negro provavelmente de vidro. Estas, no entanto, parecem ter funcionado como espelhos. Quatro óculos de sol feitos de vidros planos de guardia, espumaçado, que não ofereciam poderes corretivos, mas protegiam aos olhos do clarão, foram usados na China no século XII ou possivelmente antes. Documentos antigos descrevem o uso desses óculos de sol de cristal ou juízes dos antigos tribunais chineses para ocultar suas expressões faciais, enquanto interrogavam testemunhas o primeiro par de óculos com lentes escudas e armação surgindo na Alemanha. No século XIII, ainda pesado e desconfortável. Foram os franceses, no século XX, que introduziam um novo design e o nome de Pince Ness, Pince de Arnis, porque ficava preso na ponta do nariz. O modelo com duas asses laterais, como os atuais, surgiu apenas no século XVII e até o século XX, era feito sempre com lentes verdes. Na década de 60, esse cristal, pesado, foi substituído pelo alquímico e pelo bônocarbonato. As lentes colunitas tornaram-se moda na década de 70. Hoje, as mais usadas são verdes, marrons, cinzas e pretas, que absorvem mais de 80% da luz solar. Seis genes, a Esculpa começou a experimentar lentes coloridas em óculos em meados do século XVIII, por volta de 1752. Estes não eram óculos de sol, como esse termo é agora usado. A Esculpa acreditava que o vidro azul ou verde poderia corrigir deficiências visuais específicas. A proteção dos raios do sol não era uma preocupação para ele. Uma das primeiras representações sobreviventes de uma pessoa, usando óculos escuros, é do cientista Antoine Lavoisier em 1772. Óculos coloridos amarelo barra, ambar marrom também era um item comunhante prescrito para pessoas com sífilis no século XIX e no início do século XX, porque sensibilidade e a luz eram dos sintomas da doença em 1913. As lentes Croox 7 foram introduzidas, oito feitas de vidro contendo o sério, que bloqueiam a luz ultravioleta. Nove e dez no início dos anos XX, o uso de óculos de sol começou a se espalhar, principalmente entre as estrelas de cinema. Óculos de sol baratos, produzidos em massa e feitos a partir de celuloide, foram produzidos pela primeira vez por Sam Foster em 1929. Foster encontrou o mercado pronto nas praias de Atlantic City, Nova Jersey, onde começou a vender óculos de sol com o nome de Foster grande a partir de Hogwarts no calçadão. 11. Em 1938, a revista Life escreveu sobre como os óculos de sol eram uma nova poeta para usar nas ruas da cidade, uma afetação favorita de milhares de mulheres em todos os Estados Unidos. Ela afirmava que 20 milhões de óculos de sol foram vendidos nos Estados Unidos em 1937, mas estimou que apenas cerca de 25% dos usuários americanos precisavam deles para proteger seus olhos. 12. Os óculos de sol polarizados foram disponibilizados pela primeira vez em 1936, quando Edwin H. Plant começou a fazer lentes com seu filtro polar ou de patenteado. Em 1947, a Armored Lead Company começou a produzir lentes com resina, CF-39. 13. Atualmente, Xiamen, China, é a maior produtora mundial de óculos de sol, com seu posto exportando 120 milhões de pares a cada ano. Óculos de sol só são efetivos contra os raios UVB que podem atingir os olhos, favorecendo o surgimento de lesões ou doenças oculares, como a catarata, ou ter em junho o envelhecimento prematuro, quando suas lentes são polarizadas. É fundamental que as lentes escuras recebam o filme polarizador, pois, por reduzirem a luminosidade, fazem com que a pupila afilate e seja ainda mais atingida pelos raios UVB. O uso de óculos escuros com lentes polarizadas 15 é essencial para alguns profissionais, especialmente os que se expõem ao sol por muito tempo, como patrulheiros, guarda-vidas, construtores e trabalhadores de rodovias, porteiros de empresas, enguaretas, policiais, viajantes e outros. Para que eles não sofram consequências mais graves com o decorrer dos anos, faz-se necessário que orientação de oftalmologistas para a aquisição de um equipamento adequado ao uso.